E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online. Vamos falar agora para iniciantes. Então o vídeo, esses vídeos que eu vou fazer agora, vai ser voltado... E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online. Sejam bem-vindos aqui a esse canal que gosta de receber todo mundo muito bem. E é o seguinte, eu vou falar para os iniciantes. Mas existe muito vídeo para os não iniciantes, para os intermediários, para os avançados, para todo mundo que já toca. Mas o pessoal que tem o sonho de tocar, é deixado de lado. E muita gente deixa eles completamente de lado. E até mesmo os vídeos para iniciantes são difíceis. Então eu vou me voltar para aqueles que estão no começo de tudo. Então por isso hoje eu vou começar uma série de vídeos para os iniciantes. Para ajudar aqueles que têm dificuldades até mesmo de entender o que é a guitarra. E isso obviamente no curso eu aprofundo muito mais. Tanto que eu tenho o meu aluno Breno, que ele começou literalmente do zero. Zero, ele não sabia pegar palheta. Ele sabia as informações sobre guitarra e tal. Mas ele não sabia tocar nada. Nada. Zero, 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 zero. Então escuta aí o que o meu aluno Breno, que iniciou do zero. E hoje, depois de alguns meses tocando. Meses mesmo. Ele começou. Tem uns, sei lá, uns 4, 5 meses que ele toca. E agora ele já está tocando. Então escuta aí o que o Breno, meu aluno do curso de guitarra online, tem a falar sobre o curso. Boa noite. Meu nome é Breno. Eu moro em Belo Horizonte. Sou aluno do professor Daniel e gostaria de recomendar o curso de guitarra online. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Podem fazer que vocês não vão se arrepender. E total suporte com o professor. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Curso show de bola, beleza? Falou, abraço. Muito, muito, muito obrigado, Breno, por indicar o curso para a galera. E o Breno está tocando. Isso que é o mais bacana. E é o seguinte, gente. Então o primeiro passo é entender o que é a guitarra. A guitarra, o que ela é? Ela é um instrumento de cordas. Então por que de cordas? Porque isso aqui é uma corda. A história dos instrumentos de cordas surgiram da seguinte forma. Foi se inventando instrumentos musicais ao longo do tempo. E aí começou basicamente com as flautas e depois as arpas. Só que as arpas eram um pedaço de pau assim, meio curvado. E se colocavam linhas. Linhas, no caso, eram tripas de animais. Exatamente. E isso gerou como se fosse corda. E aí foi evoluindo, foi evoluindo. Tem uma evolução enorme nessa questão de instrumentos de cordas. Até que se chegou ao violão. E do violão chegou-se a guitarra. O violão, como a gente conhece, ele surgiu ali na Espanha. Então lá na Espanha, no século IX, mais ou menos, é que o violão tomou aquela forma e ganhou o mundo, digamos assim. Ele já era conhecido. É um instrumento antiguíssimo. De mais de 5 mil anos, instrumentos de corda. Enfim. Mas a guitarra, o que é? A guitarra surgiu pela necessidade de amplificar o som. Vocês percebem que ela é cheia de aparatos. Captadores, seletor de captador, potenciômetros e por aí vai. E também, cabos e amplificadores. Então esse é o universo da guitarra que muita gente tem dúvida. Então muita gente não sabe nem como comprar uma guitarra. Então o primeiro aspecto é entender o que é a guitarra. A guitarra é um instrumento de cordas. Então para quem não conhece nada de guitarra, já fica sabendo que é um instrumento de cordas, porque teve origem lá atrás. Mas muito lá atrás mesmo, no início dos primórdios da humanidade, com as arpas. E aí foi evoluindo, foi evoluindo, até que se chegou ao violão com uma caixa. Pensa assim, a nossa cabeça, por exemplo, é oca. Ela tem partes ocas, como por exemplo a nossa boca. A gente tem partes ocas dentro da cabeça. Por quê? Por que isso daqui é oco aqui dentro? Para poder amplificar o som. E é isso que o violão faz. Mas por que o corpo do violão, essa parte aqui do violão, é oca? Para amplificar o som. Só que com a guitarra, não tem essa parte oca. Ela tem algumas partes ocas aqui dentro. Aqui dentro é oco. Mas para comportar o captador. Só que ela sozinha, ela tem pouca força. Por quê? É madeira sólida. Ela tem pouquíssimas partes ocas. As partes ocas são simplesmente para colocar as ferragens. Digamos assim, as ferragens. As partes eletrônicas. E aqui atrás, ela tem um buraco. Só que essa daqui sofreu uma transformação. Então ficou esse buraco aqui à toa. Acho que eu vou colocar um porta palheta aqui. É uma boa ideia, cara. Vou pensar nisso aí. Então é o seguinte. Ela não tem essa parte oca. Por isso, ela depende desses microfones. Isso aqui é como se fosse um microfone. Eu estou falando aqui. Porque tem dois microfones aqui para gravar o vídeo. E todo mundo sabe para que serve o microfone. Então isso aqui são os microfones da guitarra. Então quando a gente toca, a gente aciona isso daqui. Olha lá aqui. A gente aciona esse potencioso. E isso aqui tudo eu explico com mais detalhes no curso de guitarra online. Para poder acionar exatamente os microfones da guitarra. Então é isso que o pessoal tem dúvida. E para poder acionar isso daqui, a gente precisa de um cabo. Um cabo para poder ligar aqui no amplificador. Então, não sei se dá para ver aqui direito. Cadê? Aqui. O cabo está ligado aqui. Está legal? E aí dentro tem um circuito elétrico, eletrônico. Para fazer o som que sai da guitarra, chegar até lá e sair nas caixas de som. É o meu procedimento. Eu quero, por exemplo, escutar uma música. A gente coloca isso aqui. Coloca o fone. Então, a caixa de som ali é um fone. E isso eu estou falando para os iniciantes. Para quem já toca, meu filho. Já tem bastante conteúdo aqui no canal. E também, para quem quiser aprimorar mais ainda a parte avançada do estudo da guitarra, o curso de guitarra online também serve para ti. Como o Breno, que começou do zero. E agora ele já está passando para outro nível. Ele já não é mais iniciante. Ele já passou do nível básico para o nível intermediário. Em poucos meses, hein? Então, não dá para eu explicar aqui, num vídeo longo, né? Tudo que tem sobre guitarra é impossível. Mas, pelo menos agora tu já sabes o que é a guitarra. De onde ela veio. Como ela funciona. Pelo menos a parte mega básica. Está legal? Então fica aí mais um vídeo para ti. Um abraço. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e conheça o curso de guitarra online. Tchau! 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 Tchau!